Música Ih, cara, esqueci o pano para limpar o pincel Mas gente, esqueci o pano, é importante ter o pano na mão Sempre se limpar Será que você vai conseguir achar o pano lá? Então vai, cuidado se eu cair Gente, o Lombardi vai buscar o pano para mim Mas não pinta sem o pano na mão O pano tem que ser seu companheiro É igual o fuzil de um soldado Sempre pano de um lado, pintando, limpando, limpando Porque uma das coisas que eu vejo mais, que é um erro comum É a pintura suja Pessoas que não limpam o pincel direito E vai ficar jogando cor, misturando com cor Não, só teremos o efeito na pintura Se a cor estiver no exato local Aí você consegue um efeito Igual se tiver suja as cores Vocês não vão conseguir pintar não O Lombardi foi lá buscar o pano para mim Ele buscou, esse é a minha cueca, cara Brincadeira, esse é em T Cueca do Tim não O que é isso? Ué, você achou o gel também? O que você achou? Gente, ele está mais perto que eu Eu sou esperto, mas ele é mais leu pouco Olha o seu apoio Isso, cara Obrigado Obrigado